e vamos lá então vai joga agora sai daí tá vindo já nossa eu tenho que jogar mais iiiiih rapaz joga mais um pouquinho joga mais um pouquinho isso vai lá pode ir lá cercou agora já era só pera a figura de pintada pegou amos pegou amos pegou pegou nossa senhora e 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 chama aí galera para trazer os peixinhos ó o menino ó as criatada ó os filhos de tampacu segura minha aí ó e e chegamos na piscicultura e e jaguaré e e e aí to fraco e e e aqui você adquire todos os seus peixes para represa lagoa caixa d'água do do jeito que vocês quiser. Né, meu Murilo? Piscicultura Jaguaré. Chama. Vou deixar o número aqui, ó. Vou deixar o número aqui na descrição aqui pra vocês aí, ó. Só. Segue lá, Piscicultura Jaguaré, Instagram. Seguir também, vou deixar o número pra ligar pro Murilo também. Adquire seus peixes. Tem peixe no mundo. Tem peixe demais, dá conta. Tudo que vocês quiserem, ele tem aí, ó. Nossa senhora. Aí, ó. E isso, piaba? Piaba. Não, não é piaba, não. Carpa, cabeção. Matrichão? Tem demais. O Murilo tá separando os espintados aí, ó. Olha o tamanho de espintado que já tá. Já tá pra comer já, Rodrigo. Já tá pra quase comer já. Pode soltar em qualquer lugar que você não perde não, tá? Você não perde esses peixes mais não. Você pode comprar sem cisma nenhuma de perder esses peixes. É, vamos lá soltar esses peixes pra mim, então. Vou. Cadê o Braudio? Tem outro não? Deixa eu ver se eu arrumo um. Ah, não, tá vindo aí o Braudio. Olha, olha que pintadão. Ô, pintado. Piau. Piau bonito, hein? Deu dia nós vamos pescar eles em Gozal, ó. Ixi, Maria. Que bruto, hein? Tem pouca linha eles. Rapaz, tá bonito mesmo, hein? É. Rapaz, deixa eu mais esse piauzão aqui, assim, aqui, ó. Esse piauzão. Não é derrubado, não, hein? É, dá vontade. Galera aí, vamos soltar uns peixinhos aqui, ó. Tá vendo? Vivo. Nós pegamos ali da... Uh, vamos soltar esse. Vamos soltar aqui pra poder nós brincar futuramente aí, ó. Nos postos de peixe aqui. Olha só. Os cabritinhos. Daqui a uns dias tem peixe com força aí pra gente pescar. Olha. Vai reprisando. Rapaz, o peixe até bonito, né, Gustavo? Galera, olha só as espécies de carpa que tem aqui. Olha que linda. Cada uma mais linda que a outra. Olha só. Caraca, velho. Muita carpa linda, hein? Agora vai ser a moqueca, hein? Olha. Fritado, né? Olha. Cada uma mais linda que a outra aí, galera, ó. Carpa cor. É tudo... É tudo coi? Não, isso aqui é tudo colorido, é normal. As cois estão lá dentro aí, né? Olha essa aqui. Olha essa aqui. Essa aí é assim. Olha os detalhes. É couro e escama. Essa aqui é a escama pura. Nossa. Perfeita, hein? Olha. Tem mais, hein? Cada uma mais linda que a outra escapa, hein? Aqui a pouco nós vamos fazer um fritado retado, galera. Ó, nós estamos com os pangas aqui, ó. Olha o tamanho disso. Os pangas. Vai dar um fritado excelente. Bora. Galerinha. É... Lindejão vai mostrar pra vocês aí como é que faz um filé de... Como é que é? Filé de panga. E o outro panga só tem um lado do olho só. Olha só. Esse aqui é o que você é. Vai lá. Ó, geralmente vai dar um cortezinho aqui até chegar no espinhaço. O bom é a fileteira mais, sim, né? Mas como não tem a fileteira, a gente vai quebrando o galho. E o cara sabe que tem o nome da parada. Vai seguindo aqui. Chegar no espinhaço. E só ir seguindo. Primeira parte é um pouquinho mais difícil por causa da costela. E depois vai embora. Depois que passou da costela, é só seguir coladinho até o final. Rapaz, olha. Cheirou, tá aqui. Olha o filézão aí, ó. Aí, pra finalizar, a gente vai jogar ele aqui. Segurou. Caraca, véi. Quem sabe é ele. Olha. Joga uma água nele. O cara é bom. Você tá doido. Você não tinha nem começado ainda. Aí, ó. Filézão. Nossa Senhora. Só passar um sal nisso aí. Tchau. O negócio fica bom demais. Se quiser tirar a costelinha, né? Dependendo se só tem adulto aqui hoje comendo, vai deixar. Galerinha. Tá aí, ó. Só isso aí, ó. Linderjan. Vou deixar o... Como é que é? Fala aí, Linderjan. YouTube. Segue lá. Linderjan Rissari. Aí, ó. Só colocar Linderjan. Vocês vão ver lá. Acompanha lá que tem bastante vídeo. Isso aí. Linderjan. Vou deixar o link dele na descrição aqui, galera. Também mais fácil. Só acompanhar ele lá, hein? Olha. Fácil no mundo fazer o filé do panga. Tá aí. Pronto. Só fritar. Agora, hein? Olha só como é que fica. Fica só alçada. Só alçada. Aí, galera. Nova maneira. Nova maneira de limpar tilápia. A bombinha de lavar carro. Vai lá. Escamando tudo. Rapaz, mas escama bonito, hein? Como é que escama mesmo, velho? Rapaz, já escama e já arranca já toda... Como é que é? O limo. Já escama ali. Tira todo o limo ainda. Aí. De lado. Limpando um peixe com bombinha de lavar carro, ó. Como é que pode? Vamos ver o resultado, hein? Tá aí. Zerado, zerado. Já tira até o limo já do peixe, ó. Bombinha de lavar carro. Melhor opção que tem pra limpar peixe. Nossa, já fez já um rebento já, hein? Eu vou levar essas cabeças tudinho. Galerinha, olha só que interessante aqui, ó. Nós estamos aqui no sítio do Radiola aqui. A família dele aí toda aí, ó. Vanderlei, Dona Rosa. É. Como é que é, Romério? Olha só. Fala pra nós aí, Romério. O que que é isso? É. Filé de pescadinha, né? Filé de pescadinha. Filé de pescadinha. Nossa, gostou demais. Recheio, né? Top demais, cara. Olha as cozinheiras ali, ó. Hum, hum. Olha ali as cozinheiras ali, ó. Olha aí, ó. Olha aí, Zé. Quem sabe fazer é ele, tá? Ficou bom demais, ficou não? Top. Demais da conta. Simplificando aí. Pastel de peixe, gente. Uai. Bom demais e um caldinho de cana. Pode deixar eu tá aí. Cadê? Serve eu, hein? Se quiser levar. Caldinho de cana? É, de verdade, Ibirassu, tá? Nossa senhora. Pode ir, fica a vontade. Olha. Eu procurei que se fosse... Caldinho de cana com pastel. Se ele fosse lá, dá uma farofa, tá? Fima muito. Aí, ó. Bora comer. Top demais. Tchau, tchau, tchau.